Agora é a hora do vamos ver. Os treinadores, Abel Ferreira ou Tite, pra eu não querer ser mureteiro, eu já vou dizer, pra mim o Abel Ferreira, eu acho que o que ele faz no Palmeiras é muito impressionante. Pelo momento, pra mim, Abel Ferreira. Bruno? Tite. Esse vai ser muito equilibrado, que eu já imagino as respostas de todo mundo. Mauro Zé da Pereira. Tite. Vamp. Abel. Cara, eu sabia tudo que a gente já respondeu, eu só não sei do Viga. Viga, Tite ou Abel Ferreira? Eu sou um apaixonado pelo Abel Ferreira, no bom sentido. Acho até que se não houvesse um preconceito dentro do futebol brasileiro, seria o técnico da seleção brasileira. Eu acho que eu também gosto bastante do trabalho do Olival Júnior, mas pelo que fez nos últimos anos, não há técnico melhor em terra Brasília do que Abel Ferreira, que veio lá da terrinha, meu caro pilhado. Então, vence o Abel Ferreira por um, hein? Por um. Eu queria falar sobre essa situação dos treinadores, porque, cara, são dois treinadores muito vitoriosos. O Abel me agrada mais. Eu acho que o Abel consegue fazer o time dele muito competitivo em todos os jogos, coisa que, às vezes, eu não vejo no Flamengo do Tite. Às vezes, eu vejo o Flamengo do Tite não tão competitivo quanto o Palmeiras do Abel. Claro que eu não estou falando do último jogo quanto o Vitória, porque ali foi algo, assim, raro de ver do Palmeiras. Mauro, por que você acha o Tite um melhor treinador do que o Abel Ferreira? Porque eu acho melhor do que o Abel Ferreira. Não, mas do estilo, você acha? Eu não gosto do estilo do Abel Ferreira. Não contrataria nunca o Abel Ferreira. Você não contrataria o Abel se ele estivesse disponível, assim, para o Flamengo, não contrataria? O Flamengo, nunca. Nunca. Não tem nada a ver com o Flamengo. Ele é um belo técnico, um ótimo técnico, mas não tem nada a ver com o Flamengo. Eu não contrataria nunca o Zé Mourinho, por exemplo. Uma questão até de coerência. Mourinho, um técnico super vitorioso. Eu nunca contrataria o Zé Mourinho. Contrataria o Guardiola. O Zé Mourinho, não. Os dois foram antagonistas em dado momento. A maneira de ver futebol e preferência pessoal. Isso é isso. Do Tite, você acha que combina com esse Flamengo? Eu acho que sim. Porque essa questão do Tite é retranquido. Isso é bobagem. De retranquido não tem nada. E a ignorância, desconhecimento das pessoas, né? Rótulo que os caras querem colocar. O que eu não gosto do Tite são algumas questões, como a gente falou há pouco, essa coisa da gestão de elenco a ponto de botar o goleiro em reserva no jogo que ele prioriza. Enfim. Tem algumas coisas que eu discordo. Mas eu acho o Tite um... Tipo, não meritocracia, mas longevidade. Que ele tem o Léo Ortiz, às vezes não bota o Léo Ortiz porque tem o Léo Ortiz que estão na fila. Eu acho que isso não pode ser assim. As definições têm que ser mais rápidas. E muita gente acha que na Copa do Mundo ele se deu mal por isso. Ele custava fazer as mudanças nas duas Copas, né? Tomar as decisões. E a Copa é um torneio rápido e você tem que resolver tudo para ontem. Sabe? Não dá para ficar com muita pena, não. O Vano participou da Copa do Mundo que o Brasil foi campeão que teve mudanças durante a Copa. O Felipão trocou lá rapidamente. E em 94 também. O Parreira trocou rapidamente. O Raí começou a titular. Capitão. Capitão. Ele teve que mudar. Ou muda agora, amigo. Quando você fica pensando muito você já foi embora. Acho que o Tite erra em algumas questões. Como que todo mundo erra, né? Não significa que o Abel não seja bom. Ele é ótimo, técnico. Você não gosta do estilo? Mas eu não gosto do estilo. Do estilo. O estilo no todo. Eu sou fã do Abel Ferreira. Sou mesmo. Acho até do estilo de ser muito competitivo. Volta e meia quando eu vejo o Palmeiras perdendo um jogo eu falo vai recuperar. Porque o Palmeiras vai. Ele vai uns pouquinho vai do jeito dele. Aí a bola na área toda hora até sair um gol ali do Flaco Lopes ou do Gustavo Gomes. É impressionante a competitividade. Isso que eu admiro no Abel. Vamp, o Mauro acha o Tite e você achou o Abel. Por que você achou o Abel melhor que o Tite? Porque o Tite dá umas entrevistas ruins. Eu não gosto das entrevistas do Tite. O Milonga. Então você virou assessor de comunicação. É, então. Ué, a gente tá falando de bola. Quando eu vejo um ator fazendo filme eu gosto também pela Milonga lá que eles viram lá também. É, aquele lá tem um cara aqui que faz vela e furiosa e eu já não gosto não. Não, o Van Diesel o outro lá que nunca apanha nunca toma uma tapa. É o The Rock? O Fortão? Não, o que é o o Branquinho tá sempre fazendo um monte de filme aí que ele bate todo mundo. Ele luta com ele. Ah, já sei Jason alguma coisa. Quem encosta nele? Eu sou filme dele eu mudo de canal. O Tite pra mim é um grande treinador. Quando eu vejo o Tite na entrevista e tal e esse negócio assim de essa média metacrocracia até nas convocações pra seleção tudo, mas eu sempre fico pensando assim pô, pra ganhar do Tite pra ganhar do time do Tite é foda pra ganhar do time do Abel tem que correr muito mesmo. Mas e o Abel? Você admira por quê? O que você mais admira no Abel? No Abel é esse tempo que ele tá no Palmeiras caiu aí quando eu falo caiu de paraquedas ninguém cai de paraquedas né? Ele aparece do nada que eu lembro bem que o treinador que era pra vir nem sei onde esse cara tava trabalhando que era aquele do Del Valle sim e o Abel vem e o Abel vem não conhece nada aqui começa a ganhar seus títulos fazer esse Palmeiras mais sólido mais forte né? Mas um pouco de amor para nenhum dos dois também não um eu gosto mais porque as entrevistas é melhor um pouco melhor aí você fala pô você vai jogar eu gosto de ver tudo quando vem lá eu digo vem lá o Tite com aquela conversa agora ele tá botando calendário tá botando competição mas quando eu tava na CBF comendo aquele aquele bife lá de primeira ninguém falava nada de competição e de calendário Bruno ó acho que o Tite ele é um cara que acho que ele ele teve uma uma evolução em um ponto que ele sentia que ele tinha dificuldade que era de propor jogo e ele foi atrás disso e conseguiu melhorar bastante e isso já depois de já veterano depois de ganhar títulos então acho que hoje ele é um técnico que é mais completo do que ele já foi e de defender e atacar acho que ele conseguiu buscar eu preciso melhorar quando o meu time ataca ele foi buscar e o time melhorou ele o time não era ele ele tava foi o ano que ele ficou parado depois ele voltou pro Corinthians o time do Corinthians 2015 já era um time muito diferente de 2011 2012 que foi um time vencedor acho que o Tite os times deles são muito bem equilibrados perde pouco acho que até ele trouxe isso ao Flamengo sair de competir é mais difícil o Flamengo perder hoje e acho que isso tem muito do Tite mesmo jogando mal ele consegue resultados e o Abel eu coloquei o Tite à frente porque eu acho que o Abel é o primeiro momento até porque ele é mais novo aí não é culpa dele mas foi o primeiro trabalho que ele teve mais tempo pra mostrar e é excelente ele já se ele já montou e remontou esse Palmeiras várias vezes mas acho que o Tite já fez isso em outros times e em outras situações até porque é mais velho o trabalho do Tite no Grêmio lá no início da carreira foi muito bom no Inter foi um bom trabalho no Corinthians em duas passagens foi muito bem e pra mim é um bom trabalho no Flamengo e pra mim foi um bom trabalho na seleção acho que o pós-Penta depois do Penta dali pra frente acho que ele foi o melhor técnico que a seleção brasileira teve e o antes dele e o depois dele na seleção acho que deixa o trabalho dele até mais valorizado na seleção que veio antes e que veio depois então acho o Tite um técnico muito bom e o Abel o Abel pode ser um técnico no mesmo nível no mesmo patamar acho que será até mas ainda é uma questão de tempo o Abel ele pode ir pra outro clube e fazer um grande trabalho capacidade pra isso ele tem mas por enquanto foi um clube porque ele é mais novo e não é culpa dele Ô Mauro uma coisa que eu não sei se você tava no programa quando a gente debateu foi sobre o Arrascaeta eu acho que não porque o Arrascaeta ele é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do campeonato brasileiro ele alcançou essa marca ele passou o guerreiro o Arrascaeta passa o guerreiro e se torna o segundo maior artilheiro da história do campeonato brasileiro você sabe quem é o primeiro? Desconfia ou não? Petkovic Petkovic o Pet é o primeiro são dois ídolos aí da torcida do Flamengo o Pet com mais gols e o Arrascaeta é o segundo maior artilheiro estrangeiro do campeonato brasileiro e não poderia ser melhor o bom momento do Arrascaeta né Mauro? porque ele voltou da Copa América bem e esse é um que quando ele oscila porque quando ele tá bem ele é decisivo mas também quando ele tá mal o time perde muito é um baita momento esse calendário que o Flamengo vai ter agora pro Arrascaeta tá numa boa forma física e num bom momento né? É ele fez dois jogos seguidos bons ano passado fez gol de cabeça contra o Palmeiras nos 3x0 lá do final do ano com o Tite no Maracanã e claro né a volta dele é sempre importante né até fala assim muito de Claudinho e tudo porque a ideia é ter um outro jogador da posição que possa entrar no time porque com frequência ele não tá bem não consegue jogar todos os jogos e tal e certamente não vai jogar todos esses jogos agora por exemplo eu não arriscaria que ele vai jogar contra o São Paulo vai jogar hoje é possível que sábado que sábado à noite ele não jogue com o Arrascaeta muito é provável eu diria ou fica no banco nem viaja vamos ver vai depender do que vai acontecer hoje também né é um Arrascaeta num excelente momento é Vamp você que jogou na posição né você que você concorda quando eu digo que é um dos raros craques do futebol brasileiro porque craque eu acho que é aquele muito inteligente que recebe a bola já sabendo o que ele vai fazer que faz o que ninguém tem voltando hein voltando pra rádio Jovem Pan agora na rádio e no Youtube falando do bom momento do Arrascaeta que fez gol no último jogo e passou o guerreiro é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do campeonato brasileiro e que tá num momento muito bom ele é realmente craque velho Vamp o Arrascaeta e por que na sua opinião que ele faz tanta diferença você vê que quando o Tite assume o Flamengo o Fábio né da entrevista falando sobre sobre as conclusões do Arrascaeta né e na verdade com com essa comissão técnica ele tá tendo mais jogos uma sequência melhor os meias tão matando o futebol mundial tá matando os meias principalmente aqui no Brasil hoje é tudo os homens de beirada que vai no mano a mano com a perna trocada camisa 10 mesmo são raros Arrascaeta Matheus Pereira Rafael Veiga no seu estilo não tem muitos né e até mesmo a seleção do Uruguai né ele ele joga ali atrás dos atacantes o futebol mundial tá acabando esses meias né todo mundo tinha um Pratini um Zico Maradona Maradona e hoje tão matando isso no futebol mundial não é só no futebol brasileiro pega eu vou pegar a palavra pode tossir meu amigo tira o que tá engasgado aí o que tá engasgado mas tá faltando os 10 e o Arrascaeta joga muito pronto ele é craque o Arrascaeta é craque tem a noção de botar os caras na cara do gol dentro do futebol brasileiro tô vendo agora o Matheus Pereira que também clareia né o cara tá jogando muito no Cruzeiro mas pouco dessa qualidade de enxergar o companheiro porque muito se discute ah não tem que chamar de craque o jogador ele é craque o segundo gol que ele faz contra o Atlético com o Atlético Goianiense outro meca absurdo já domina aquela bola vai ver já vê ele já pegou de primeira como o Pedro fez o gol também de primeira contra quem foi eu digo ó outro atacante dominaria foi contra quem um jogo antes desse Atlético Goianiense Pedro já pega logo de primeira Criciúma passe no Arrascaeta passe no Arrascaeta ali você vê que é os caras estão olhando o turno antes de a bola chegar outro meia cabeçudo domina e vai finalizar e aquela bola que o Arrascaeta deu pro Pedro que deu também que deu também agora no último jogo né você viu o Pedro também no primeiro gol do o Arrascaeta serve o Pedro no primeiro gol contra o Atlético Goianiense então o craque é o craque é o negócio é a condição física né é craque Bruno Prado sim assim e se a gente olhar a realidade futebol sul-americano sim é um dos melhores meias que jogam aqui o Everton Ribeiro o Everton Ribeiro dando aula ontem sim Bahia ontem contra o Botafogo todo o Botafogo o Everton Ribeiro sim o Everton Ribeiro jogava os dois juntos olha por isso que eu falava aquele quadrado o Everton Ribeiro Arrascaeta Gabigol e Bruno Henrique a melhor versão foi com o Bruno Henrique inclusive né não com o Pedro e nada contra o Pedro aquele time encaixou de uma maneira fantástica o Gabigol e o Bruno Henrique faziam uma dupla muito boa chegaram a jogar juntos no Santos também no ano anterior Arrascaeta é um excelente jogador a coisa é o físico mesmo né ele é um cara que tem as oscilações por causa da parte física mas ele é um ele é um craque sim assim pra essa função aqui no futebol brasileiro eu acho ele diferente do Veiga sim o Veiga é mais um cara que chega na área pra finalizar assim o Veiga não é aquele armador mas o passo final tem o Arrascaeta é não é o Matheus Pereira é mais parecido com o Arrascaeta o Matheus Pereira é mais característica o Veiga quando o time ataca ele vira quase um segundo atacante assim o cara pra encostar mesmo no centroavante finalizar então talvez o número nem seja acho que no número deve ser parecido mas o Veiga eu acho até um cara mais goleador do que o Arrascaeta o Arrascaeta é mais armador e o Veiga quase o segundo atacante sabe o que eu acho eu acho que o Arrascaeta é melhor vocês podem discordar eu quero que vocês digam o que vocês acham eu acho que o Arrascaeta é melhor mas o Veiga é mais decisivo pro Palmeiras que o Arrascaeta pro Flamengo eu acho que o Veiga participa mais de gols do Palmeiras do que o Arrascaeta participa de gols do Flamengo vocês concordam ou discordam eu não sei eu vejo muito gol do Palmeiras saindo de bola parada e vendo o Veiga é escanteio é falta aquela bola alçada na área achando o Flaco Lopes no segundo pau um arremata bem e tem uma dinâmica maior o Veiga chuta melhor mas não enxerga o último passo que ele enxerga o Arrascaeta não só chuta melhor ele é muito bom na bola parada o Veiga sai muito gol de bola parada o último passo do Arrascaeta só o Matheus Pereira e o Évitor Ribeiro tem que ser o Veiga ele tem um número no Palmeiras se eu tiver errado é por pouco se eu não me engano ele é o jogador que mais fez gols em finais pelo Palmeiras na história ele tem muitos gols em finais inclusive naquela final em Montevideo ele fez o primeiro gol ele tem muito gol em final mas aí eu acho que tem muito a ver com característica claro é um jogador que cresce em decisão o Rafael Veiga isso é bem claro mas é até dentro dessa característica o Arrascaeta é um meia mais cerebral o Veiga é quase um atacante é o Veiga mesmo maior artilheiro do Palmeiras em finais o cara tem 11 gols em finais 11 gols em finais é o maior artilheiro um time que já teve tanto jogador bom é o Veiga esses caras esse time atual do Palmeiras ele pode ser um time que muitas vezes você fala não é um time que encanta mas esses caras aí são históricos no clube eles são muito grandes e depois que passar essa geração fica ainda maior que depois que passa acho que aí todo mundo passa a ter mais noção do tamanho do que os caras fizeram e o Veiga é um cara muito grande no Palmeiras mas até no nosso cara a cara eu vou ter no Arrascaeta é mais de gosto eu acho que o Arrascaeta é mais refinado o Arrascaeta é um cara que eu gosto mais de ver jogar Mauro você acha que eu estou muito errado pronto não vou nem falar você acha que eu estou certo que eu acho o Veiga parte do princípio de que você está errado você vê a minha humildade que eu acho o Arrascaeta melhor mas eu acho o Veiga mais decisivo para o Palmeiras do que o Arrascaeta para o Flamengo você acha ou não pelo número de gols com o Veiga o Arrascaeta é decisivo dependendo de com quem você joga o Arrascaeta joga do lado de outros caras ao longo desses anos também decisivos e jogadores acho que de um nível até acima do Palmeiras como o Gerson ele joga com o Flaco o Arrascaeta jogou com o Gabriel quando o Gabriel estava numa grande fase e com o Pedro com o Budenrique o Veiga não joga com esses caras jogou com o Dudu uma fase mas não foi nem todo o tempo o Dudu ficou uma temporada fora jogou com o Hendrick período curtíssimo e o Hendrick ainda surgindo ainda não está pronto o Maduro o Hendrick ainda assim foi bem importante acho que o Arrascaeta ele divide mais essa responsabilidade com outros jogadores de um nível mais elevado eu vejo dessa forma também e são características diferentes também não são iguais agora acho que a diferença para mim fundamental sim um é craque o outro é um ótimo jogador acho que para mim é isso o Veiga é um ótimo jogador o Arrascaeta é uma outra qualidade se ele tivesse uma condição física que permitisse a ele mais regularidade atuações seguidas ele seria um jogador ainda melhor mas ele tem esse aspecto físico que para mim é um mistério também porque é um jogador que ainda não é um fez 30 anos agora ele já se arrasta com essa condição física de altos e baixos há algum tempo enfim mas a qualidade dele o refinamento dele é um negócio bem diferente é sempre a gente aqui com o debate lembrando que hoje tem canelada hein galera logo depois de Flamengo e Palmeiras coloca no YouTube da Jovem Pan Sports coloca na rádio Jovem Pan que a gente vai bombar nossa audiência aí no canelada tá acabando o jogo Palmeiras e Flamengo pode colocar no YouTube da Jovem Pan Sports e na rádio Jovem Pan então